Os adversários entram em pânico, sabe que o Diego Tardelli está em campo Artilheiro matador, goleador nato, camisa nova, ídolo do galo Rápido, habilidoso, artilheiro, no DNA teu instinto de goleiro Mas nada foi fácil, tudo foi conquistado, passo a passo do suor do seu braço Surgiu como grande promessa do futebol brasileiro, 2005 do paulista, desse artilheiro O sucesso subiu pra cabeça daquele jovem, carro, dinheiro, mulher, fama aos 19 Com futebol de craque, pouca maturidade, afastado do São Paulo, problemas disciplinares Não desistiu, e foi a luta, guerreiro que é, não desiste nunca Muito obrigado Diego Tardelli, a torcida do galo te agradece Muito obrigado Diego Tardelli, nossa camisa se tornou sua segunda pele Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, muito obrigado